Muitas vezes o seu código está executando uma lógica ali, lógicas inline principalmente, quando é só uma linha ali, e fica difícil de entender o que é aquilo, porque perde a fluidez. Um jeito de adicionar a fluidez nesses casos é atribuir essa lógica aí a uma variável. E aí fica mais fácil de ler. Por exemplo, no nosso caso aqui. Reserva.data de entrada menos datetime.today.days. O que é isso aqui? Eu não sei o que é à primeira vista. Eu preciso pensar, preciso raciocinar. Como isso fica mais fluido? Se eu criar uma variável aqui, var é quantidade de dias. Deixa eu colocar aqui para lembrar o que é. A data de entrada menos today. Quantidade de dias de antecedência da reserva. Ou talvez só dias. De antecedência da reserva. É suficiente. E aí quando eu for passar aqui, fica mais fácil de ver. Ah, beleza. Então eu estou passando o número da reserva, os motivos de cancelamento e os dias de antecedência dessa reserva. Agora eu já sei. A leitura ficou mais fluida. Ah, Ander, mas aí você está alocando uma variável a mais aqui. Isso aí não é ruim? Depende do contexto. Lá no livro do Martin Fuller sobre Reflecting, ele até comenta sobre esse caso. Para você tirar esse tipo de atribuição aqui. Que às vezes não faz sentido. Mas às vezes faz. Se para você melhora a fluidez, é melhor fazer desse jeito do que ficar amontoando o comando de uma linha que... Cara, tem dev que adora. Começa a colocar aqui desde ponto A de não sei o que. E aí ponto não sei o que lá. Usa um Fluent API aqui. Não sou contra você usar esse tipo de sintaxe. Mas às vezes confunde mais do que ajuda. Então não adianta você usar só porque é legal, só porque é uma hype. Usa as coisas para te facilitar, para deixar seu código melhor. Se fazer desse jeito deixa seu código mais fluido, por que não? Qual é o problema? Um problema aqui, o que até o Martin Fuller cita lá no exemplo, é que às vezes você não usa essa variável para nada. E se você começar a espalhar essa variável aqui embaixo, depois você altera o valor dela, aí de repente começa a ficar difícil realmente. Então são coisas para você pesar. Se melhora a leitura, e se depois isso aqui também não vai ficar confuso. Tudo precisa de uma avaliação. Mas isso ajuda bastante a entender o que o código faz.